A Polícia Federal faz hoje uma operação contra bolsonaristas que se envolveram em atos antidemocráticos. Nós mostramos aqui em parte do dia. Em um dos endereços, os agentes encontraram fuzil, submetralhadora e até rifles com lunetas. Pedro Teixeira está em Brasília, atualiza agora pra gente a situação dessa operação em que pé estamos, hein Pedro? Boa tarde. Olha só, Alu, boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham aqui na CNN. A gente recebeu agora há pouco uma atualização por parte do Supremo Tribunal Federal. A partir da determinação do ministro Alexandre de Moraes, foram cumpridos nesta quinta-feira 103 mandados de busca e apreensão. Além disso, quatro ordens de prisão, além de quebra de sigilo bancário, apreensão de passaportes, suspensão de certificados CACs, que são aqueles certificados para utilização de armas nas categorias que reúne caçadores, atiradores e também colecionadores. E também bloqueio de contas bancárias e de perfis em redes sociais. Esta é a maior operação da Polícia Federal contra atos antidemocráticos aqui no país. Os alvos desta operação são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que participaram dos bloqueios de rodovias e também protestos em frente a quartéis. Também são alvos empresários que teriam financiado estas manifestações. Segundo apurou a CNN Brasil, em uma das operações de busca e apreensão em Santa Catarina, como você disse, foram encontradas 11 armas, entre elas, submetralhadora, fuzil e rifles com lunetas. Segundo o STF, a operação autorizada se baseou em uma rede de investigação formada por relatórios de inteligência enviados pelo Ministério Público, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar e também pela Polícia Rodoviária Federal dos Estados. Os documentos, segundo o STF, identificaram patrocinadores de manifestações, de financiadores de estruturas para acampamentos, arrecadadores de recursos, lideranças de protestos, mobilizadores de ações antidemocráticas em redes sociais, além de donos de caminhões e veículos que participaram destes bloqueios. A PF informa que, no Espírito Santo, foram realizadas quatro prisões preventivas. Estes mandados de busca e apreensão aconteceram aqui no DF, em mais oito estados. Eu volto com vocês. Obrigada, Pedro.